Hoje tem bolo de milho fofinho, sem lactose, cheinho de coco em flocos. Olá pessoal, vamos hoje de bolo de milho da roça, sem lactose, ainda aí com coco em floco. Espetacular, venha comigo para o vídeo. Colhi aqui do meu quintal esse milho que eu já mostrei para vocês e vou fazer um bolinho com o frocão. Eu cortei os milhos e bati aqui com um pouquinho de água. Vai batendo aos pouquinhos até liquidificar, mas cuidado para não queimar o liquidificador. Aqui já tem seis espigas de milho batida. A receita é essa, uma xícara de açúcar, para não ficar muito doce. 100 ml de óleo. E quatro gemas de ovos. Uma pitadinha de sal na ponta da colher. Pode colocar uma xícara de fubá ou uma xícara de frocão. O frocão que faz cuscuz. E também eu comprei leite em pó de coco. Você encontra em qualquer loja de produtos naturais. Fica muito gostoso com esse leite em pó. Ele vai ajudar a massa a ficar mais grossa. E também uma tampa de fermento de bolo. Eu comprei vários pacotinhos naquelas lojas de produtos naturais. Esse aqui é coco em flocos. Que você coloca depois que você bater tudo. Você coloca e mexe bem a massa. E coloca para assar. E eu vou mostrar para vocês como é que fica depois de assado. E vou mostrar também a comprinha que eu fiz nessas lojas. Que vem de produtos naturais. Coco em flocos sem açúcar. Gente do céu. O diferencial desse bolo de milho. É que ele não tem lactose. E quando você partir. Você vai ver o coco em flocos. No meio do bolo. Que fica espetacular. Você sente quando você mastiga. Você sente o gostinho do coco. Experimente aí na casa de vocês. Essa é a minha comprinha de produtos naturais sem açúcar. Vou gravar um vídeo. E vou mostrar para vocês como utilizo. Veja aí pessoal. Meu milharal de fundo de quintal. Deu para fazer bolo de milho. Deu para fazer curar. O milho cozido. Se inscreva no canal pessoal. Deixa seu joinha. Vamos que vamos. 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 E aí E aí Obrigado.